Situação de emergência em Pernambuco e Alagoas por causa de fortes chuvas. Em Maceió, quatro pessoas estão desaparecidas e quatro morreram. Cinco cidades do norte de Alagoas foram atingidas pela cheia. No sul, o Rio Paraíba transbordou. Os municípios de Marechal Deodoro e Pilar foram os mais afetados. Moradores usaram canoas para atirar móveis e eletrodomésticos de casa. Uma praça e a orla de Deodoro praticamente desapareceram. Em Maceió, houve 135 deslizamentos e 62 desabamentos. Uma família ficou presa no alto de um morro. O resgate foi feito por rapel. Na mesma região, uma criança e três adultos morreram soterrados. E as equipes de resgate trabalharam o dia todo procurando quatro pessoas desaparecidas. Maceió e Marechal Deodoro decretaram situação de emergência. No fim da tarde, o presidente Michel Temer desembarcou na capital para prestar solidariedade e anunciar a liberação de verbas. Em Pernambuco, a chuva causou prejuízos, principalmente na chamada região da Mata Sul. O rio Ipojuca subiu muito e invadiu parte da cidade de escada. Em Ribeirão, a água cobriu estradas e parou o tráfego. Bezerros e Caruaru, no Agreste, também viram o nível dos rios subir. E a chuva deve continuar amanhã.